Ouve as minhas palavras, não é a palavra de um conselho do ímpio, de uma pessoa que não segue o Evangelho, que não segue a palavra de Deus Porque não comigo diz, salmos primeiro diz, me lembro do lado do lado, que não é o segundo conselho dos ímpios, nem se detém No caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite E a palavra diz que essa pessoa é preparada com uma árvore plantada na beira dos ideios, cujas folhas não caem E muito quanto essa pessoa não quiser, prosperará Aleluia, aleluia Assim a palavra do Senhor também está dizendo aqui, que aquele que ouve, observa, é semelhante, ele iguala Essa pessoa compara com uma casa edificada sobre uma rocha, bem alicerçada, ali, numa base bem firmada Para quando que é a chuva, para quando que é os ventos, quando que é a tempestade, quando que é o ventaval Aquela casa permanece firme, aquela casa não quer nem para a direita, nem para a esquerda Porque ela está firmada na rocha, e essa rocha se chama Jesus Quando nós observamos e obedecemos a esta palavra, nós temos a segurança de quem somos Com quem estamos, o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo Mas aquele que ouve, não observa, não obedece O primeiro sopro É igual a casa dos três portões De paga aqui É uma hora Mas aquele que fica firme Que observa Que guarda Que não desvia para a direita Que não desvia para a esquerda Diz não, vou seguir re Está escrito que tem que ser assim Então vou fazer assim Vou observar Vou cumprir Vou obedecer Com certeza Deus vai estar pedindo Nos momentos mais difíceis da tua vida Ele vai te ajudar no momento que todos virarem as costas para você Você vai se sentir firme Se for aquela mão forte, poderosa Porque você é comparado com essa casa Amém? Porque você vai ser o que driOL Store Pois é Amém? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado